Olá, bom dia. Eu sou o Luiz Ordã, da área de estratégia de investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta segunda-feira, 6 de março. Se não fosse pela China, o Ibovespa poderia ter tido um forte desempenho negativo na última semana. O principal índice de ações da Bolsa brasileira terminou a sexta-feira em leve alta, mas acumulou queda semanal de 1,83%. Nos três primeiros dias de março, a baixa é de 1,02%. O fator que ajudou a segurar o Ibovespa foi a perspectiva positiva para a economia da China. Por lá, a indústria voltou a crescer após seis meses de contração. Com isso, ações de grandes exportadoras registraram bons ganhos na última sessão, entre elas as petroleiras, que sofreram ao longo da semana com notícias relacionadas à reoneração dos combustíveis. E, novamente, as ações do Rappi Vida lideraram as baixas do dia, chegando a cair mais de 14% na sexta-feira, ainda repercutindo um balanço considerado fraco pelos investidores. Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,52%, ao 103.865 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em queda de 0,07%, cotado a R$ 5,20. Nesta segunda-feira, o mercado repercute logo cedo as vendas no varejo da zona do euro referentes a janeiro. Por aqui, além do boletim Focus do Banco Central, com as expectativas do mercado sobre os principais indicadores para a economia brasileira, será divulgado o volume da produção de veículos em fevereiro. Na última divulgação da Anfávia, associação que reúne as montadoras, o resultado da produção ultrapassou 152 mil unidades. Ao longo do dia, os investidores também repercutem as decisões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que se reunirá logo pela manhã. A semana reserva ainda dois discursos do presidente do Fed, o Banco Central americano, Jerome Powell, além da divulgação da inflação brasileira em fevereiro. Todo início de mês, o Safra atualiza o seu portfólio recomendado de BDRs, a carteira Top 10. A seleção traz papéis ligados a empresas dos Estados Unidos com potencial de valorização mensal. Os ativos são escolhidos com base em uma análise do cenário macroeconômico nacional e internacional. O portfólio de março conta, por exemplo, com ações de duas gigantes do setor de tecnologia, a Apple e a Amazon, além do setor de alimentos, como a Coca-Cola. As trocas de papéis são automáticas, o que traz mais comodidade aos investidores. A tese de investimento completa da carteira Safra Top 10 BDRs deste mês pode ser conferida clicando no link que está na descrição deste programa. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenham um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho